E dizer a todos vocês que fiquem à vontade, falarei muito pouco, porque quem deve falar para vocês são as árvores, ok? Sejam todos bem-vindos, todos bem-vindos, obrigado. Nesse momento, Padre César, que representa a Igreja Católica. Queridos irmãos e irmãs, como é bom estarmos nesse local, nesse lugar, como é bom sentir essa proximidade de Deus, da sua graça, através de cada pessoa que está aqui, as autoridades, irmãos e irmãs que vieram compartilhar dessa alegria, como é bom sentir essa presença e essa graça de Deus, neste ambiente, que ao chegar, traz ao nosso coração essa paz, esse clima maravilhoso, que nos dá vontade de sair, né? Dá vontade de permanecer aqui. Se dá vontade de permanecer aqui é porque algo nos chama, algo nos fala, algo mexe com cada um de nós. E esse algo nós queremos, pela fé, dizer que é a obra de Deus. Quando o doutor Chico Rosa falou sobre a importância dessa bênção, eu imaginei exatamente que pudéssemos fazer essa experiência com o nosso Deus da vida. Por isso, alegremos-nos como seres, obras-primas da mão de Deus, nesse ambiente, nessa missão, nesta manhã, nessa graça que nós nos encontramos. Com a ajuda da minha equipe, né? Vamos então começar esse momento cantando. Reunidos aqui, estou pra louvar o Senhor, novamente aqui, em torneão, algo bom vai acontecer, algo bom Deus tem para nós. Reunidos aqui, estou pra louvar o Senhor, estou pra louvar o Senhor. Eu gostaria que mesmo com esse ambiente, com esse visual tão belo, a gente pudesse agora imaginar-se sozinho aqui, faça de conta que você não conhece ninguém, que você não sabe quem é ninguém aqui, você está sozinho, somente com essas árvores, e que esse silêncio pudesse tocar-lhe profundamente. Imagine-se sozinho nesse momento. Depois você pode experimentar essa brisa que nos circunda, levemente, trazendo este alívio a nós. Fazer essa retomada de consciência de que você está pisando o solo na terra. E como nem sempre a gente é um grande colaborador da vida de Deus, a gente pode também, nesta manhã, pedir a Deus que nos perdoe por tantas vezes que machucamos a obra de Deus. A ecologia, o clima, a terra, a vida, o ser humano. E também podemos cantar, já que Deus está aqui, que vira Ele que nos perdoe. Perdão, Senhor, tanto ser humano de Ti. Perdão, Senhor, tantos males são de Ti. Perdão, Senhor, tantos males que eu causei, pelo irmão que eu julguei, pelas bojas que falei. Perdão, Senhor, tantos males que eu causei, pelo irmão que eu julguei, pelas bojas que falei.